E aí galera, beleza? Jefferson Radiante Galera, é... Fazendo esse vídeo aqui pra agradecer a todos os inscritos aí, tá? Hoje nós somos em 200 inscritos É... Quero agradecer a todos Primeiramente a Deus, né? E... Sempre passando um pouco do meu conhecimento pra vocês aí, tá? É... Peço pra vocês também sempre estar compartilhando É... Os vídeos que eu faço aí Deixa sempre o comentário que vocês querem mais no canal, tá? E... Falar pra vocês também, nunca desistir do sonho de vocês Tá? E... É isso Fico até meio sem palavras aí, tá? É... Não imaginaria que Chegaria a 200 inscritos rápido, né? Como chegou Né? Vocês sempre me acompanhando aí Tá bom? E é isso Beleza, galera? Que Deus abençoe cada um de vocês E... Eu sempre vou fazendo mais vídeos novos aí Sempre quando eu tiver tempo E... Passando um conteúdo novo, tá? E eu sempre vou pedir pra vocês comentarem nos vídeos, né? O que vocês mais querem no canal aí, tá? E sempre que der também Eu vou fazer um carro vlog, tá? Sobre meu carro também, né? Que eu já fiz um vídeo desse carro Que eu adquiri pouco tempo E vou passar um pouco da experiência pra vocês, tá bom? E logo logo eu faço um vídeo também sobre a minha história, tá? Como eu tomei iniciativa dos vídeos aí, tá bom? É... Teve um vídeo que eu falei que fazia tempo que eu tinha vontade de gravar, né? Mas nunca tive coragem, né? A gente sempre fica com aquele medo É... Não sou experiente ainda em vídeo, tá? É... Não tenho muita intimidade ainda com a câmera, igual eu falei Na hora que a gente tá... Parece fácil, né? Mas quando a gente tá gravando É... Passa diversas coisas na mente Às vezes eu fico até meio sem palavras pra tá falando aí Tá bom? E esse vídeo é pra mais agradecer mesmo vocês, tá? Que... Sem vocês aí também... É... Não tem como crescer, né? E igual eu falei também Eu sou muito grato a tudo, a Deus A vocês E... E sempre passar, né? Um pouco de experiência minha aí Que eu tenho, né? Que eu sempre digo A gente nunca sabe tudo Cada dia a gente vai aprendendo a mais Né? Aprende mais, na verdade Né? Cada dia que passa aí Peço muito a Deus Sabedoria, saúde Pra mim E pra vocês também Tá? É... Nossa humildade aí Tem que ter humildade Aonde a gente chega Aonde a gente vai Né? Vim de baixo Continuo embaixo Né? A vida é uma roda gigante Tá bom? E... É isso que eu tenho que passar pra vocês Pra vocês nunca desistirem de nada Do que vocês mais querem na vida Tá? Seja em vídeo Seja em uma profissão Seja conquistar uma casa Conquistar um carro Tá? É... Todo mundo tem dias ruins Como tem dias bons Só que coloca na cabeça de vocês É... Falar coisas boas Pensar coisas boas Né? Nunca desmerecer o próximo Independente de onde você estiver Que seja lá no topo Né? Nunca desmerecer o próximo Entendeu? Em qualquer situação E sempre ter humildade E fé em Deus Tá bom galera? É isso daí Que Deus abençoe cada um de vocês E vamos que vamos Eu não vou parar por aqui Beleza galera? Não vou parar por aqui Vou continuar fazendo os vídeos aí Tá? E é isso daí Beleza? Sempre acompanha a gente aí E... Igual eu falei Mais uma vez aí Vou repetir Nunca desista do seu sonho Independente de qual foi o seu sonho Tá? Sempre ter fé em Deus aí E é Ele que... Que... Que faz tudo em nossa vida Tá? É... Se Deus não permitir Não caia em uma folha da árvore Sem Ele permitir Entendeu? É... Eu sei que muita gente aí Às vezes É... Não é fácil né? A pessoa pensa Pensa bastante Fala Poxa eu não consigo Mas pensa ao contrário Você tem que pensar pra frente Entendeu? Fala eu vou conseguir Eu consigo Entendeu? Igual eu falei pra vocês aí Ninguém é melhor que ninguém nessa vida Entendeu? Mas você tem que acreditar Em você próprio Tá? Fala eu sou o melhor Eu vou conseguir Independente de qualquer coisa Tá? Mas no sentido bom Não naquele sentido Eu sou o melhor que o próximo Nunca Jamais A gente somos todos iguais Na verdade Carne e osso A gente não vai levar nada daqui da terra Bem material Vai e vem Tá? Então vamos ter amor ao próximo Tá? É... Igual eu falei no começo do vídeo Aí no meio do vídeo Nunca desmerecer as pessoas Porque a vida é uma roda gigante Beleza galera? Mais uma vez eu vou falar Deus abençoe cada um de vocês Aí eu sei que eu repito bastante as coisas Mas é isso Bola pra frente Um abraço a todos E só gratidão a vocês aí Boa filho Tchau 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 Tchau